Fala galera, beleza? A tranquilidade é o seguinte, hoje eu vou ensinar você a instalar qualquer tipo de rádio qualquer tipo de CD player, qualquer tipo de... mesmo que seja um toca-fita, um CD player, um MP5, uma multimídia qualquer tipo de rádio você vai aprender agora então, bora lá comigo que eu quero dar umas dicas pra vocês e sem enrolação já vou começar metendo o pé na porta bora lá o seguinte, ó primeira coisa que eu quero mostrar pra você é esse conectorzinho aqui, ó todo mundo que já instalou um rádio no carro já se deparou com esse conectorzinho principalmente se o seu carro for um carro popular, né? que esse conector ele vem original de fábrica nos carros, no Gol, na maioria dos carros aí, na Fiat e é o seguinte, todo conector galera, sem exceção, ele já tem nele o positivo direto que é o fio que fica alimentado como se ele estivesse ligado direto no polo da bateria ele tem o pós-chave que o pós-chave, ao contrário do que todo mundo pensa, né? que o positivo é o vermelho tá, o positivo, ele é positivo também, mas ele é pós-chave ele só fica positivo depois que você liga a chave do carro é o vermelho o negativo, que é o preto no caso, o azulzinho aqui, que é o antena que é o fio do... 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 remote da antena mas eu quero falar sobre alimentação por enquanto então, são três fios básicos, que é o positivo direto que é o negativo e a... aqui, a... o pós-chave todo conector tem esses três fios então, vou pegar aqui um chicote de uma multimídia pra vocês verem, né? mesma situação negativo, pós-chave, positivo todos ah, mas... mas Danilo, esse aí, esse... esse conector tem mais fios, tem, hein? aí ele tem aqui, ó, por exemplo o beck que é um fio da câmera de ré esse fio, ele... 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 ele vem por quê? que quando você engata a ré no carro ele manda um positivo da luz de ré nesse fio aqui e esse fio, ele ativa a... a tela pra mostrar a câmera de ré aí, tem o ILL que que é isso aqui? esse fio ILL, que é o laranja nem todo fio laranja é ILL, viu, galera? então, laranja aqui, tá escrito ILL o que que é isso aqui? é o fio que você liga na lanterna do carro então, quando você liga a chave liga a lanterna do carro ele acende os botões do rádio, né? aí, nesse caso aqui, ó esse aqui, ele tem... esse aqui, como é um chicote de multimídia ele tem o Q1 e o Q2 mas, Danilo, o que seriam esses dois fios Q1 e Q2? esses dois fios aqui eles são exclusivos pra comando de volante pro carro que tem comando de volante né? aquele carro que tem os botõezinhos lá no comando de volante se o botão for resistível ou seja, se for um botão simples um carro que não tem redicam, nada dá pra instalar direto mas se o carro tiver redicam aí é outra história aí precisa de uma interface e tudo mais e aí, a antena que é o azul que eu falei pra vocês, né? e aí agora eu tenho os fios que alimentam os alto-falantes que são os fios dos alto-falantes, né? no caso aqui, ó, temos o roxo e o verde que são os canais traseiros né? que são os dois alto-falantes traseiros ou seja, os dois roxos eles são um alto-falante não tem os dois terminalzinhos do alto-falante? então, aqui ele vai ter o negativo que é o preto deixa eu mostrar aqui vamos ver se eu consigo mostrar o negativo que é o preto ele tem a listra preta e o positivo que não tem listra então, esse aqui é o alto-falante esse aqui é o outro alto-falante o branco é outro alto-falante e o cinza é outro alto-falante então, aqui a gente já matou o chicote são quatro alto-falantes são oito fios aqui positivo direto que no caso é o amarelo o negativo que é o preto o vermelho que é o pós-chave o ILL que é o fio de lanterna que nem todo rádio tem mas, hoje em dia a grande maioria tem o Q1, Q2 que são para os comandos de volante e o BEC no caso é a multimídia que é para a câmera de ré tá? então, matamos esse chicote aqui que é o mais difícil tá? se você pegar o esquema desse chicote aqui você instala qualquer rádio qualquer rádio qualquer rádio até porque os rádios mais simples hoje um toca-fita por exemplo um toca-fita não desculpa nossa, eu estou viajando aqui um rádio por exemplo desse aqui que é um rádio que já tem um lugar para você colocar o celular um MP5 player algum rádio assim ele vai ter uma instalação simples e a maioria já vem com esse conector aqui que é igual do carro então você só conecta lá ele funciona eu posso pegar o meu rádio desse daqui chegar no meu carro e encaixar no painel e conectar não, você não pode mas por que Danilo? você falou que pode não, não pode o encaixe é igual gente mas nem sempre a posição dos fios são iguais tá? você tem que testar e para testar eu vou ensinar você como fazer isso no próximo vídeo eu vou ensinar você a fazer os testes do seu carro antes de fazer a instalação tá? é bem simples você vai entender muito fácil você consegue instalar qualquer rádio no seu carro beleza? então seguinte galera se inscreve aí no canal ativa as notificações e vem comigo porque dica sempre vale a pena e sempre ajuda muito e aí você não precisa pagar para ninguém instalar ou seja você não precisa pagar para mim instalar para você tamo junto